Ela dormiu no calo dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho ou outro Alguém deu atrás e vim sem te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor da sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Não mandarei cinza de forças Nem pense em contar os nossos semelhos Naquele amor da sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calo dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Alguém tempo atrás vim sem te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor da sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Naquele amor da sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Ela dormiu no calo dos meus braços Ela dormiu no calo dos meus braços A noite inteira